A Albafica já é uma realidade aqui no Servidor Global e nesse vídeo gostaria de mostrar para vocês algumas estratégias que o Albafica pode oferecer na sua conta, isso mesmo, ele é um personagem bem singular, nenhum personagem por enquanto faz o que ele faz, ou seja, quando você recruta mais suportes para a sua conta, você tem mais estratégias para utilizar, tanto para se divertir, quanto mesmo para quebrar as pernas do seu oponente. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Len, vou te apresentar 6 motivos para investir no Albafica de peixes e ele é tão interessante assim ou não, bora lá dar uma conferida nele sobre as suas estratégias. Para começar analisando aqui os seus status, ele é um personagem de suporte, então o dano dele não é o foco inicial, então por isso ele já tem ataques B, então é bem ruim mesmo, porém você avalia aí que ele é um suporte, ele tem uma sobrevivência bem legal, o suporte é muito bom para isso e cara, isso faz uma total diferença para o Albafica, que quanto mais tempo ele fica vivo em campo de batalha, mais o inimigo pode ficar desesperado também. Mas agora nós vamos conferir o primeiro motivo para você investir no Albafica, rosas reais, ele trabalha com essas rosas que ele tem um envenenamento especial, então toda vez que eu falo envenenamento, é envenenamento especial, o que é diferente do Afrodite, do Ish, da China, tá? Então bora lá, para começar, o que esse envenenamento faz? Lendo aqui, ele dá para cada acúmulo, reduz o dano causado do inimigo em 5%, lembrando que o limite de acúmulo são 5%, ou seja, ele pode reduzir o dano do inimigo em até 25% e também ele reduz o efeito de cura em até 20%, beleza? E não pode ser purificado, que deixa bem roubado, a Araxique não vai purificar, não vai ganhar uma alvação, um Xun Divino não vai purificar, o inimigo literalmente vai causar menos dano só para o Albafica existir no campo de batalha, isso aí é bem roubado mesmo, né galera? Então, continuando aqui, como faz para aplicar esse envenenamento? Começar por seu ataque básico, inclusive é em área, a vibe do Odysseus, tá certo? Ele tem 60% de chance de aplicar o envenenamento em cada alvo, porém se você deixar no mínimo o level 3, que é o que eu recomendo para vocês, ele vai ter 100% de chance de aplicar envenenamento em todo mundo, E caso você queira deixar o seu ataque base ainda mais upado, level 4, level 5, ele aumenta o ataque permanentemente, ganha um bônus aí de 10% do level 4 e 20% do level 5 Eu não sei se esse dano vai ser grandioso, porque ainda não testei ele nos duelos galácticos, mas todas as gameplays que eu vi do Albafica, o dano dele não foi grandes coisas Talvez para quem utiliza aí duplo turno, né, vai ser interessante, pode ser mais efetivo isso daí, mas você pode avaliar aí algumas gameplays do Albafica para ver Ah, ele estava causando 20 mil, aumentou 10%, vai para 22 mil, né, então isso aí é tenso, o dano dele é bem fraco, então, cara, no mínimo, level 3 para garantir o envenenamento Se você curtir a vibe dele, você acha que o dano dele você está gostando, aí você pode aumentar para o level 4 e para o level 5, beleza? Outro efeito que ele aplica aqui com o seu envenenamento é com os espinhos escarlate Toda vez que o inimigo causar dano nele e toma direto ou indiretamente, por exemplo, o inimigo selecionou o Albafica ou o inimigo deu um ataque em área Por exemplo, um Hadam, um Tanatos, um Orfeu, por exemplo, acertou o Albafica, ele vai dobrar o efeito de redução de dano no inimigo Então, se o inimigo tinha 3 seres de envenenamento, que é uma redução de 15% do seu dano, vai dobrar para 30% Ou seja, ele vai ter 1 terço do seu dano reduzido, né? Então, cara, isso aí é bem da hora Lembrando que o Albafica não está fazendo nada, praticamente, para dar esse efeito adicional nos inimigos, beleza? Outra forma também, que ao iniciar a luta, ele ativa seu campo de rosas, que já aplica 1 envenenamento em todos os inimigos E detalhe também, que toda vez que o inimigo tiver uma ação, ele aplica mais 1 envenenamento no inimigo Como é a vibe do Camus de Aquário Normal, que aplica selo de gelo Isso aí é bem roubado também, porém, essa skill é interessante ter ela no level 5 Porque é somente 100% de chance de aplicar envenenamento no inimigo quando ele tiver uma ação no level 5 Se não, vai ter probabilidade, vai ter vezes aí, que o inimigo não vai aumentar mais o acúmulo de envenenamento E envenenamento do Albafica é muito importante Por isso, skill 1, level 3, skill 3, level 5, beleza? As demais ainda a gente já vai falar Então, o que acontece aqui? Você aumenta a sobrevivência do seu time com a redução de dano que o inimigo está tendo, né? Então, se o inimigo causaria lá 100 mil, ele vai causar 70 mil É como se o Albafica curasse aquele alvo com 30k de cura, né? E isso tudo passivamente Cara, isso aí é bem da hora, né? E agora o motivo número 2 Reduzindo a sua sobrevivência No caso, o Albafica, ele também reduz a sobrevivência do inimigo Acabei de falar que ele aumenta a sua sobrevivência, né? Ele está aí reduzindo a cura do inimigo E ele ainda aumenta a sua sobrevivência Porque o inimigo está causando menos dano Coisas excelentes para você utilizar com o Albafica É uma Saori, é um Hypnos, personagens de cura, personagens de shield Como é a vibe aí do Shiryu Divino atualmente também Do Shun MM, que também são personagens que aplicam shield Se o inimigo está causando menos dano em você O shield vai durar mais Se o inimigo está causando menos dano em você A sua cura vai ficar mais efetiva Isso aí é muito da hora Ele aumenta a sua sobrevivência E ainda reduz a sobrevivência do inimigo Ah, se o inimigo está curando lá 30k com a Saori E a Saori está aí com menos de 50% de cura A Saori vai curar 15k Então ela vai, toda vez que você focar em algum inimigo Ela vai curar bem menos Aumentando ainda mais a sua efetividade de eliminar o inimigo Principalmente quando você não tem aqueles atacantes hitkill, né? Que causa aí 300 mil de dano Ah, eu tenho aqui um Orfeu que vai causando um pouquinho de dano Tem um Shiryu Divino que vai causando aí um pouquinho de dano no inimigo Temos aí o Gestalt O Kano que não está conseguindo dar hitkill aí Mas está reduzindo a cura Então a Saori vai penar muito mais O hípris do inimigo vai penar muito mais Para curar Isso aí é bem da hora Fora que isso aqui afeta também o roubo de vida, né? Os mestres Tanatos e Orfeu, por exemplo Vai reduzir menos ainda Vai reduzindo o roubo de vida deles Ó Da hora, né? Isso daí Eu acho que tira o roubo de vida, né? Não me recordo agora Mas eu acho que tira porque não tem roubo de vida, né? Nos Duas Sagradas Então agora nós vamos para o motivo número 3 Batalhas Sangrentas O Obafka, ele começa a se tornar perigoso No decorrer da luta Principalmente na rodada 3, rodada 4 Porque ele tem um efeito aqui nos seus Espinhos Escarlate Que é transformar 5 Envenenamento em 5 Sangramento E para quem não sabe 5 Sangramento é retirar 57% da vida do alvo em dano, né? Vai ter redução de defesa Eu sempre calculo que pelo menos os 50% aproximadamente Retira da vida do alvo E o Obafka, ele começa a dar kill Se o inimigo tem menos de 50% da vida, cara Ó, kill Então isso é muito da hora O inimigo não está sendo protegido Kill É muito da hora Lembrando que ele vai causar esse dano absurdo Passivamente Não vai gastar energia O inimigo mesmo Vai aplicar esse Sangramento Ah, tem o Maranhachique dando lá várias rodadas Tem Artemis dando várias rodadas Você conseguiu, né? Porque a Artemis que é uma coisa bem chata Como compa de tapinha Ele vai aplicar esse Sangramento nos inimigos É muito, muito show mesmo Aqui é o diferencial do Obafka Que ele aumenta a sua sobrevivência Ele diminui a sobrevivência do inimigo E ainda consegue dar um dano Isso tudo sem gastar nada Cara, ó Delicinha, delicinha Falando em upskill Dessa skill O recomendável é level 4 O que que acontece? Se você tiver levels inferiores Quando o inimigo tiver 5 stacks de envenenamento Tem uma probabilidade de transformar em Sangramento Então o inimigo chegou 5 stacks Passou a vez dele Ele não passar dos 40% do level 1 Ele vai ficar com envenenamento Não vai virar sangramento Ele não vai sofrer dano Então no level 4 Que ele já tem 100% aqui Já é o ideal, beleza? E aí o inimigo já vai tomar A metade do PV dele Em dano na próxima rodada E o 5 sangramento Vai virar um envenenamento Ele vai ganhar 5 sangramento Se você automaticamente aplicará Um envenenamento no inimigo No level 5 aplicará 2 É ótimo se fosse no level 5 Pra ficar mais rápido ainda Ele aplicar novamente 5 envenenamento Pra transformar novamente Pra 5 sangramento Então vai fazer uma boa diferença Se você deixar no level 5 Mas o mínimo é level 4, tá? Eu não recomendaria menos que level 4 Aqui, fechou? Então aqui a gente já tem uma build inicial De 3, 4, 5 E vamos falar da sua última skill Que sim, pelo menos essa Você poderá deixar no level 1 Mas quanto mais, melhor Beleza? Porque agora a gente vai falar No motivo número 4 Que é a rosa sangrenta A rosa sangrenta É a sua skill passiva também, né? Como vocês podem ver É cheia de passiva No caso, é a sua skill de revive Como é a vibe do canon De gêmeos, por exemplo, né? Que dá uma revive Só que obviamente É diferente A circunstância de recuperar ponto de vida É diferente também No caso Quanto mais você tem aqui Mais vida ele vai ter Inicialmente, tá certo? Mais dano ele vai causar Conforme a quantidade de envenenamento Que tiver em campo E mais vida extra ele vai ter E o tanto que ele vai recuperar, né? Ó, no level 1 Ele vai causar dano igual a 20% Do seu ataque físico Igual ao número de envenenamento Então tem 10 envenenamento em campo Ele vai causar aí 200% Daquele alvo que eliminou ele, beleza? Além disso, ele vai recuperar 20% Do seu PV máximo E pra cada acúmulo de envenenamento Ele vai recuperar um extra de 6%, beleza? Aí já no level 5 Ele vai causar dano igual a 100% Pra cada rosa Então pegando o mesmo exemplo Tinha 10 envenenamento em campo Ele vai causar 1000% no alvo Que eliminou ele Por exemplo, o Aiolos Cedeu que no Aiolos O Aiolos foi lá Da sua última flechada E ele não está mais em campo Ele vai atacar alguém aleatoriamente Aí vamos lá Voltando aqui no dano Ele causará dano igual a 100% Do ataque físico no level 5 Número de acúmulo de envenenamento Das rosas diabólicas Em todos os inimigos E ele vai recuperar 60% do seu PV Cada acúmulo de envenenamento De rosas diabólicas Também vai recuperar 10% A mais do seu PV Então se tinha mais 10 Pegando o exemplo dos 10 novamente Ele vai ter 100% De recuperação de vida Por causa das rosas em campo Vai ter mais 60% Da vida dele Que ele recupera Aqui Sozinho Então ele vai ter 160% Só que esse 60% A mais de 100 Vai ser shield Então sim É bem da hora também Mas você não precisa Ter aqui No level 5 Obviamente Quanto mais melhor Mas aqui não é aquela coisa Obrigatória Igual aqui 3, 4, 5 Do mínimo Dá para você O jogar aqui Já com o level 1 mesmo E se você quiser que aumente A quantidade de vida E dano dele Na hora de reviver É só upar essa skill Beleza Eu inicialmente Eu imagino que eu posso Deixar o meu albáfrica 3, 5, 5, 3 Ainda está em avaliação Ou 3, 4, 5, 3 Beleza 3, 4, 5, 3 Já dá para fechar o treinamento Inclusive E cara Isso é muito bom No revive Porque é revive Na galera Então vai ser mais o atacante Que o inimigo Vai ter um trabalhinho Para eliminar Ainda mais que ele É tanker Mais ou menos Por causa dos seus status Isso já faz uma diferença Bem grande Comodar bastante O inimigo E outro detalhe Que a gente vai falar agora É do seu quinto motivo Tudo isso Que o albáfrica faz É custo zero Dá para colocar ele Qualquer comp Isso aí é fantástico E se você quiser aumentar Ainda mais a efetividade Do envenenamento Do albáfrica Temos aí o motivo Número 6 Que são os combinhos Quais que são os combinhos? Duplo turno Artemis QMM E Luna Passou duplo turno Para o albáfrica Atacar Ele vai sempre Colocar mais dois Envenenamento É toda rodada Só ele sozinho Então cara É muito bom Falando um pouquinho De build de cosmos O albáfrica Eu penso em duas Probabilidades Que a galera Vai usar mais dele É redução de dano Mandala Fúxia Por exemplo Armador de efeito Tiver bastante Atacantes físicos No meta Vai ser uma boa Eu não acho Que vai ter alguém Que vai cosmar ele Como atacante físico Eu já vi Gameplays dele Com Narciso Que ele vai dobrar Quer dizer Vai causar um dano absurdo Na hora que ele reviver Porém Na hora que ele reviver Então Não sei se vai valer a pena Também Outro detalhe também Do albáfrica Que você pode usar ele Como debuff Eu vejo alguns jogadores Usando ele Como jacinto Reduzindo ainda mais A redução de ataque Do inimigo A redução de dano Porém Você também Pode colocar Elfo de sangue Para diminuir a defesa Do inimigo E assim Você aumenta mais O dano Dos seus outros Componentes Do seu time E você também Pode colocar Desacelerador Para você Sempre jogar na frente Isso aqui Vai ser muito bom Principalmente Caso você tem um time Com bastante speed Galera aí Tudo com velocidade De ar Por exemplo Todo mundo Vai ficar atacando o primeiro Por causa que o albáfrica Vai desacelerar O time completo Do inimigo Beleza São algumas estratégias Que você pode utilizar Com o albáfrica Beleza Agora A gente vai falar Um pouquinho Das desvantagens Enquanto eu mostro Algumas replays Para vocês Mas antes Não esqueça de deixar Aquela moral Com seu like Sua inscrição E se possível Compartilhar Beleza O albáfrica Eu não vi Muitas desvantagens Nele O que eu vi Mais desvantagem Dele mesmo É a rodada 1 Que é um pouquinho Mais frouxa A rodada 1 Do albáfrica Parece que não faz Dois Ele já vai ter A redução de cura De dano Do inimigo Bem alta E no caso Na rodada 3 Ele já vai começar A aplicar O envenenamento Vocês poderão ver Aqui Que Olha só Já aplicou Um veneno Em todo mundo Aqui não vai dar Para mostrar Tanta cura Assim Ah outro detalhe De combino Também Cara Se você tiver O seu Mas a básica O inimigo Vai custar Começar a curar Né Principalmente Se a Saúl Demorar Ativar A Saúl Jogar Depois Do albáfrica O albáfrica Já dá um ataque Nela Aí cara A Saúl Vai demorar Cortar a cura Do orfeu Né Isso aí É bem Da hora Também Quando a galera Vê se Ah mas o albáfrica Não fez muita coisa Olha o dano Que a galera Tá causando No inimigo É muito pouco Dano O inimigo Tá causando Em mim A Saúl Vai curar Muito mais fácil O meu time Então se o inimigo Não tiver um controle E tal E detalhe Se o inimigo Tentar controlar O albáfrica Controlar pra que o albáfrica Galera Ele tá aplicando Os efeitos dele Tudo passivo É muito roubado Isso também Olha só O inimigo Não tá conseguindo Causar dano Em mim A Saúl Tá curando E assim O inimigo Só sofre Né Olha só O cara vai dar Matendo A exclamation Já tá com 5 envenenamentos Aqui Detalhe Que esse envenenamento Dele Se eu não me engano Como é que fala O envenenamento Do albáfrica Acho que ele Não atacou O albáfrica Não tenho certeza Mas ele vai causar dano Quase nenhum Essa pena Olha o dano Do ofeu Do inimigo Lampadíssimo A cura Da Saúl Tá curando 11k A minha Tá curando 19k Por exemplo Olha esse dano Dá nem medo Dá nem medo Já virou Sangramento Ali Ó 5 sangramentos Também Ó Yoguinha falece Ó Yoguinha falecendo Ó Quer dizer Quando alguém jogar Né Faleceu E o cara Desistiu Ou vou mostrar Mais uma gameplay Agora Só que mostrando Como o albáfrica Pode ser perigoso Com o seu sangramento Beleza Não sei se eu Mudei o time Acho que eu mudei o time Aqui É eu mudei o time Eu queria um time Menos ofensivo Pra apresentar mais O albáfrica Atacante Né Então tá aqui O time do inimigo Bem ofensivo Eu já tirei A June Aqui O inimigo Também tá Com albáfrica Vocês vão poder Ver muito Albáfrica Olha o tanto De stack De sangramento Que tem O Thanatos Ele já vai ter A redução De dano Dobrado Aqui Tá com Menos 40% De dano O Thanatos Aqui eu não tenho Dano No meu time Só tem Um mil Aqui Pra dar Uma flopadinha Só pra mostrar Mesmo o albáfrica Perigoso Qualquer coisa Vocês podem ver É ver Esse replay De novo Vezes 0.75 Alterar a velocidade Aí Do youtube Tá Meu tag Fuxia Do inimigo Eu nem sei Do que que tá Olha o dano Do Thanatos Causou quase nada De dano Infelizmente Ele vai falecer Aqui Se eu não me engano Eu tô usando O combinho Do Shun MM Como vocês podem ver Vai dar Ataque em área Duplo Ataque em área Aqui já focar Mais no sagramento Por ser agilizado De mais Sagramento Eliminei o albáfrica Do inimigo Ele voltou Causou 116 mil Então beleza O meu faleceu Vai dar O ataque dele Mas ele foi No shield do Shun Nada a ver RNG roubando Aqui Na cara dura Ele tirou Todo o envenenamento Dos inimigos Tá vendo Só sobrou Sagramento Vai ver Agora só A galera falecendo Eu morri Faleceu Shun Beleza Aqui vai A pura estratégia Do Ney Já vou mandar O albáfrica Virar lenda Que aí Nós vamos No Tanato Tá vendo A vida dele Já foi Assim Vai falecer Com o sagramento Vou deixar Lá mesmo Mandei falecer Faleceu Lá o Tanato O Shun MM Vai falecer Eu morri Faleceu Todo mundo Ele ainda Aconteceu Esse sagramento Ali Mas a gente Foi na cara E coragem E venceu O Mil Só foi Atacar Era o que Rodada 4 O restante Foi tudo Praticamente O albáfrica Então o albáfrica Pode ser perigoso Mas obviamente Não espera Se a luta For decidida Na rodada 1 e 2 O albáfrica Não vai Ajudar Na sobrevivência E não Em eliminar Os inimigos E obviamente O inimigo Pode fazer Muita vantagem Na rodada 1 Então se ele tiver Um alune É o momento Do alune Brilhar Vai ser na rodada 1 Ah tem exclamação De Atena O momento Da exclamação De Atena Brilhar É na rodada 1 A rodada 1 É o que O albáfrica Vai ficar Bem menos Efetivo Se o inimigo Tiver algum Hitkill Na rodada 1 O albáfrica Não vai Brilhar Tanto assim Mas no decorrer Da luta Ele vai Dar uma Brilhada E cara Tô muito Hypad Com ele Mas nós Temos a Persephone Pra vir Ainda Então se você Ainda não Viu O que Eu achei Da Persephone Olha o vídeo Jogando com ela Nos cargas Beleza E para mais Vígues Cês tão ligado Vai ter Alguns Se vocês Querem ver O desempenho Dele Já Nos duelos Galácticos Então dá Uma conferida Nesses dois Vídeos Também E eu vou Mostrar Um vídeo De combos Que eu já Tenho Aqui do canal Também Combinho Dele Com Doco Combinho Dele Com Não sei Mais Quem Então É um vídeo Explicando De possíveis Estratégias Que você Pode Ter Com o albáfrica Se você Ainda Não Viu Esse Víde Também Estará Nos cargas Como O do DG E o Da Persephone Beleza Então vou ficando por aqui Caso tenha alguma dúvida Deixe aí nos comentários E para mais vídeos Vai ter esse vídeo aí na tela também Valeu E fui